Galera, agora a gente vai dar uma conferida no joguinho Indie 1, To The End, disponível na Steam. Agora, começando agora, a mãe e o filho se despedem do pai. Ah, dá para jogar no controle, um To The End, jogou com uns gráficos em flat design. Miner. Alavanca você anda para lá e para cá, aqui no analógico também, anda para lá e para cá, pula no X, rola no círculo, o que mais? Mas por enquanto é só isso que a gente tem, né? Temos um... Aqui é só as opções. Não temos um inventário, nem nada. Vamos na neve aqui. A minha webcam está na frente, né? Não, mas vou botar ela lá para cima. Vou botar ela lá para cima. Bora, vai ficar melhor o jogo agora. Bárbaro, ruivo. Eu vi um bicho correndo ali, mano. O que é isso? Eita! Não! Ah, o gelo começou a quebrar ali no meu pé. Ih, rapaz, tem umas criaturas malucas aqui. Bom, bem que eles têm mais medo de... Espera aí. LB. Sobre como é que eu ataco. Ah, ataca no quadrado. Olha, o triângulo também dá ataque. Deve ter que encaixar alguma coisa ali. Bora, vamos voltar. O jogo não tem HUD, né? Sim. O que é que é essa? Ah, é aqui. Ah, é maneiro, hein? Ah, temos um inventário aqui, ó. Tô comendo folha. Mas não tem uma barra de nerdinha nada pra eu ver o negócio Mirablus, como é que faz? Clamação o jogo aí alguém por favor, quem esteja assistindo a live, muito obrigado. Pra dar uma conferida se mudou realmente o nome do jogo. Valeu Mirablus, brigadão. Pera aí, acho que era pra atender uma tocha, né? O que é isso aqui? Light Tosh. Ah, rapaz. Você não é bobo não, hein? O jogo é legal, cara. Ah, só não consigo abrir isso aqui, não é mais. Aqui eu consegui subir, já fiz isso. Ah, deixa eu quebrar isso aqui. Hum, dá um albradão. O que é pra fazer? É pra ir por cima? Tô meio perdido, hein? Eita! Ué! Jogo de exploração, aventura. Temos um inventário. Tem um bicho aqui. Tô indo, mas tô meio com medo. Tem uma pedra amarrando alguma coisa aqui, ó. Curioso, morre. Peixe morre pela boca, né? Pior que o design do negócio é... É flat, se não tem um objeto que não dá pra identificar direito. Uma figueira aqui, ó. Ah, ela é só, ué? Doid like? Dá pra costurar. Usei aquilo ali, ó. Dá pra upar a armadura também. É só que eu não tenho... Prender o cabelo? Prender o cabelo? Apertei ali, ó. Make tônica. Dá pra fazer tônica. Isso aqui é lembranças dele. Ah, tô controlando. R. Como assim, R? Ah, tá. Ixi. Mas não é X. Ele tá com configuração de Xbox. É quadrado e triângulo. R.T. Dá uma... Ah, agora jogou. Quando tá de perto, não joga. L. R.B. L.P. Ah, entende esse aqui não. Ah, é pra defender. Só defende botando pra cima. Pra trás. Mas é que é muito controle que tem no negócio. L.B. R. L. L.B. Não é esse aqui de baixo? Caraca, é muito... É muito comando. Ah, sério que era só pra eu pegar o negócio? Ela vai adotar comigo. Sere pra cima. Tá. Caraca, tem a mecânica de... Ah, mas como eu sei... Ah, esse aqui contra ela é fácil. Ok, tá me dizendo o que fazer, mas... Qual é o B, nono? Eu acho que é pra rolar mesmo. Sere pra cima. Vai lá. Ah, aí tá me solando, né? Ah, tá me solando, né? Ah, tá me solando. Ah, tá me solando. Ah, tá me solando meio. Easy aí, pessoal. Porra? Ai caca é difícil hein a mecânica legal mas é difícil tá acabou o atletico no tutorial né é que eu volto para lá onde eu tava agora mecânica de combate é legal mas é ali é o prático não tem nenhum negócio agora vamos continuar tem um cara aqui ó pode lutear ele ah não dei cura para ele ele me deu alguma coisa pega a chave antiga a chave para abrir lá aquela porta lá que é maneiro o jogo como é que salva tem como? não salva ainda e kit pegar a tocha de novo como faz? tenta não cair nos buracos maneiro que ele vai escalando a parada dá para lutear esse cara? ah peguei uma caraca e é difícil jovem que não tem ó tem que reconhecer pelas coisas que tem no ele não fica brilhando nem nada o lute no chão não ah para isso que serve essa pedra de gelo ah mas ele só abaixa onde tem loot agora eu consigo abrir aqui uma faca aqui pegar a tocha de novo como eu abro aqui agora ah deve ter que pegar no inventário ou não é isso boa abri uma porta o combate dele é bem completo mas difícil provavelmente eu vou morrer no primeiro inimigo ah ai meu primeiro inimigo esse foi meu primeiro inimigo acho que eu tenho que quebrar aquela pedra lá como eu jogo como eu jogo a faca se eu cair de novo aqui eu vou morrer eu tenho que jogar a faca eu tenho que jogar a faca esse como é que joga? se defende defende em cima defende em baixo pula fadada fadada forte fadada forte ah tá não tenho mais espada como é que eu ah tem que cair e rolar vai lá ah e ossos Ah, eu perdi a tocha lá em cima Como é que eu faço outra? Não vou conseguir subir Ah, dá para descer por aqui também? Peguei a tocha Não Tem que rolar mesmo Ele é meio burro Difícil o jogo Ele rola, perde a espada e o negócio Pegou a neve em mim Fossil Botão de correr? Não Não O jogo é bem maneiro Ah, rapaz Você quer morrer no primeiro inimigo? Morrer não Dá para tutear ele alguma coisa? Peguei alguma coisa ali mas não apareceu não As peles Aqui Tem o osso, tem a pele Tem esse negócio aqui Tem uma chave 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 Aqui Não tem nada aqui Fiquei ali à toa Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui o jogo é meio sinistro, não tem mapa, não tem nada é interessante aqui é só para quebrar mesmo vai ficar maneiro quando sair dessa caverna virou o dedo da minha cara, apontou para a minha cara e um de cada lado, pelo visto difícil tem que defender olha, deixa eu conseguir agora ele bate só embaixo ele bate só embaixo defender embaixo não bate só embaixo não bate só embaixo não bate porra nenhuma fica duas horas para passar disso como é que tem essa apresentação aqui, ele apontou na minha cara ele bate muito não me dá tempo vou arremessar a faca nele, vou rolar tentar pegar ele pelas portas olá olá mi anjo o pessoal que chegou comigo sejam todos muito bem vindos a essa aqui zumba de live por que que não está tocando os alertas por que que não está tocando os alertas da live fala meu joão fala naná vou jogando esse jogo índia aqui ó unto the end to bem, to bem você tirando esses capirotinho aqui ah, mentira ah, morri de novo cara que bicho capita esse jogo é novo desenvolvedores mandaram pra mim aqui pra eu testar interessante design dele é flat flat é uma mecânica de combate legal mas é bem difícil defende embaixo, defende em cima tá vendo? bota pra cima, defende em cima bota pra baixo, defende embaixo só que eu não consegui identificar ainda quando o inimigo vai bater em cima quando ele vai bater embaixo chegamos na hora do tilt quase, tô quase é que eu tô aprendendo ainda primeiro combate de verdade que eu tô tendo aqui esse agora e sorte que não tá vindo os dois juntos se viessem os dois juntos ali ó, tem um na frente e um atrás se viessem os dois juntos é ferroço ai ai, quando chega ainda tem isso também ó fiz até conquista nome da conquista calma sob pressão acho que não combina muito comigo essa conquista da Steam essa conquista que eu acho que o miojo sabe que não combina comigo essa conquista aí que eu ganhei na Steam tava jogando o uro truck simuleto até ainda agora não ah, quando ele rola e bate na parede lá ele perde a arma tá, vambora agora eu dei uma porrada maneira agora vai vir o outro ih, não é uma porrada ih, caralho ferrou não, aí mentira aí não tem como aí não tem como o jogo se pra ganhar de um eu já sofri pra cacete não, mentira toma o controle aqui joga pra mim não, não joga pra mim aqui sua vez sua vez antigamente era bom ficava um amigo do lado assim no sofá e você passava o controle pra ele quando enxer o saco agora não tem como agora tem que passar você mesmo agora ele deu uma porrada por cima ai, porra tava comemorando quando eu matei ele joga de feed agora é Dark Souls Dark Souls 2D quando ele me dá duas porradas eu morro olha lá duas porradas eu morro, cara valeu nananana 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 hamburguinho hamburguinho é o melhor emoji da Twitch cara, deve ter outra forma de passar aqui ah, entendi já não rola dá pra ver quando ele vai bater por cima e para muito tempo a mão atrás ele para muito tempo a mão atrás só se os outros forem indiferentes se os outros forem indiferentes aí ferrou ele vai dar uma porrada ah, levei ainda contra-ataque não é legal tem que ser com forte se você bate por baixo tem que bater por cima eu vi isso aqui umas dez vezes já tirei na hora agora eu mereci morrer descansa não filho ah, porra o moleco parou para respirar o moleco ficou exausto não tem HUD na tela para eu ver nada não tem uma barra de vida não tem tem só isso aqui ó o que é isso não tem de nada quem vai bater não? ah, agora ele bateu por cima botei a folhinha ali ele me deu uma meio não entendo a linguagem de sinal não é, o jogo é olha lá dá para oferecer coisa também dá para oferecer alguma coisa aqui é a chave que eu abri o negócio lá aqui se eu quiser eu ofereço o que é isso aqui ossos folhinha ó, na hora que eu ofereci isso aqui será que ele pede mais coisa? ó, ele larga a arma ele manda eu largar a arma também? ó, acho que ele manda eu largar a arma só que eu não sei como é que eu largar a arma é para fazer alguma coisa ali não é para bater nele não não, dá para largar só a tocha a arma não dá para largar é, só duas porrada que ele me dá e me mata é o Dark Souls 2D passar uma oferta aqui ó oferta as folhinhas duas folhinhas aí ele vem perto ali ó, ele vem perto ele larga a arma dele ó ó, bota no chão tá aí agora ó, bota no chão tem só isso aqui não tem um menu de espada esses negócios tá falando? acho que não só tenho isso ó, opções ó, opções trol aqui é para arremessar trol ali é para arremessar a espada arremessar a faca start minuto um ataque ataque fraco ataque fraco x atrapa forte o o y duke que que é duke duke é rolar né jump pulo aqui ó essa alavanca aqui né deixa eu ver guardei a espada olha lá ele me deu um negócio e agora não vida da polícia agora ele vai me bater que eu joguei a espada nele joguei ahaha 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 meu deus eu joguei a faca nele será? será? vamos ver ó ofereci isso aqui tá ó agora essa alavanca aqui que guarda a espada aí ele vem perto guarda a espada aí eu guardo a espada também aí ele vem me dá os sticks ali aí eu pego os sticks agora agora deu conquista mestre dos negócios lightstone agora que que eu faço? ofereço de novo? ele me deu esse aqui ó show você falou pra oferecer pro outro né? oferecer virado pra cá pra ver vamos ver vamos ver aí ele vira de costa e bota igual só que ele não vai me deixar passar ele é o mais stick ali ó acho que ele me oferece mas ele não me deixa passar ele manda ficar tá vendo? ele manda ficar tá vendo? mas aquele negócio que eu consegui fazer ali deve servir pra alguma coisa eu for na direção dele ele vai me matar olha lá é pra eu voltar deixa eu ver se eu tô com um negócio já não não tem que fazer a negociação e voltar pra cá pra ir pra outro caminho não é por esse caminho até deve dar pra passar mas eu tenho que matar todo mundo vamos fazer a oferta aqui nem que eu tava achando muito difícil né? oferecer duas folhinhas vou guardar a espada guardar a espada guardar a espada ofereceu a negocinho peguei agora eu pego a minha tocha e vado daqui lá de cima não me ataca entendeu? só tem outros caminhos aqui também o jogo é complicado tem esse elevador aqui e tem um caminho pra cá que eu não fui ainda também O jogo lembra um pouco o Limbo, não lembra? Ah, falando Limbo, vai vir aquele jogo que eu falei pra você, o Inside, vai vir grátis amanhã, não sei se tu chegou a comprar, vai vir grátis amanhã. Ah, eu fiquei olhando pra cara dele ao invés de bater. Ah, cadê a minha espada? Ah, eu tinha guardado a espada, isso aqui não tem arro, me sacaneou ali. Não tem cura não, mas não tem nenhuma cura, cara, esses negócios aqui é só pra negociar mesmo. Deve ter que fazer várias negociações, igual essa que eu fiz. Várias trocas. Ih, agora a porra dá pra comer. Ah, meu sangue tá baixo. Sangramento. Certo. Mas eu não sei me curar. Aqui dá pra fazer tipo um... botar alguma coisa nessa... nessa vasilha ali, ó. Não sei o que isso faz também ainda. O Inside vai vir amanhã grátis, eu acho. A mesma chave abre tudo? Ah não, tem que ir no inventário. Tá chave agora. É a mesma chave, a chave mestre, né? O Inside é um jogo tipo o Limbo, é do mesmo desenvolvedor de Limbo. só que um gráfico melhor, né? Não é a mesma história do Limbo, não é do mesmo. Fala, Eldin. Bem-vindo, Eldin. Ah, me joguei para a morte em homenagem ao Eldin. O Deus e Eldin me sacrifiquei. O mestre das bugs chegou. O mestre das bugs. Já jogou esse jogo aqui, Eldin? Parece maneiro, hein? Cank muito foda. Ah, ele bateu em cima. Engraçado. Aí não, porra. Bateu em cima duas vezes. Não joguei ainda. Tô gostando do jogo, bem legal. Ele é bem difícil. Ó, pode tu ver, não tem HUD. Tem uma mecânica de defesa aqui. Bem complicada. Ó, duas porradas tu morre. E não dá para ver sua vida, né? Provavelmente mais para frente foi mais fácil. Ah, matei. Não dá para pegar a arma dele, não, né? Ah, peguei folhinhas, ó. Ó, tem um menu aqui, ó. Esses itens aqui são para oferecer a negociação. Aqui dá para comer, ó. Aqui dá para comer, ó. Aqui dá para comer. Essa é a melhor. Ah, eu morri aonde? Eu me joguei, né? aqui tem que pegar botar aqui botar a chave para poder abrir ela eu de hoje então vai jogando o que nem vi e hoje estava jogando jogando black desert online nova geração e hoje não joga black desert não mesmo já jogou deve já deve ter jogado né quando os rpgs e hoje eu também não vi que estava jogando quer dizer e hoje não mostrou não mostrou não o bad estava buguei já joguei que é um tempo viciado em pdo mas depois acho que não é mas não tem lógica eu abro a porta e aqui não dá para fazer nada é ruim que não tem que não é oi 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 caraca as pedras a louco ainda bem ainda bem e imaginei que ia cair na minha cabeça Ah, para, 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 nunca comprei Dark Souls por causa disso, para, para, tira essa barra daqui, fica falhando O jogo está me lembrando muito o Limbo, a Timoscara do Limbo, morre e volta, morre e volta, morre e volta, ai Não, porra, rolou demais Pior que o jogo é interessante, cara, eu não estou, eu estou morrendo, mas não estou com raiva do jogo Eu quero descobrir o que mais vem Valeu, Jim O que mais vem por aí Ah, não, cara, esqueci dessa Fica um negócio no cenário ali, não sei se aí fica alguma coisa, né, vamos ver Tem muito da ponta Muito da pontinha Tá rindo, né, miújo, tá rindo Tá rindo igual os caras estavam rindo você jogar Limbo lá, né Ó, para tu ver como eu adoro o jogo assim, Limbo eu nem joguei até o final Você jogou até o final, Limbo? Consegui não, tive o saco Terminei O inside eu joguei até o final Ah, não, cara, não pulou Imagina se tiver borre nesse jogo, ai que ferrou tudo É, ficou uma marca ali onde vai cair a pedra Ó, vem as pedrinhas Marcou ali, ó Ó, vem porcaria nenhuma, marcou porcaria nenhuma, isso aí é só da minha imaginação Até o bicho correu Ah, não, ai não dá, ai não O que que eu vou fazer? Vou rir já Um bate no outro Atrás do negócio do preto aí não tem Outra oferta? Mas tem um bicho aqui atrás Não é aqui não Ah, tem que ser num tipo um altazinho Aqui, será que dá? Defendeu a frente e atrás Mas aí, vou morrar Ele larga a esquada Tem que matar o que vem de trás Oferta só dá pra fazer Tipo aquele Negocinho que tinha lá Um altazinho lá Deve ser naquela situação também Que os caras apontam pra tua cara Deixa a parada aí Deixa essa parada aí Ah, perdi a espada de novo Ah, tô sem faca Ah, sem espada não dá Ele pegou Pegou a minha espada Tu viu? Ele tava com duas espadas na mão Filantra Ou ele já começa com duas espadas? Não, ele começa com duas espadas Eu acho O de trás é mais fácil Porque ele não tem Ele não tem arma Ah, ele tem duas Tem duas laminas Eu acho que é amarrada no pulso dele Pô, de trás é tranquilo Ele que é foda Valeu, valeu Obrigado pela presença Sempre Bom sono pra você Tudo mais Vem Acho que não é tão difícil não Eu que tô Tão mole Porra, não acerta uma nele Caraca, essa foi foda Caraca, essa foi foda Não é tão difícil não Quase morrendo Não tem nada pra eu comer aqui Tão difícil não Só tem que prestar atenção Na porrada de cima e debaixo dele Eles são lentos na hora de Eles fazem um Antecipação bem devagar Pô, o cara saiu dessa caverna Pô, o cara saiu dessa caverna Matei Ele faz uma antecipação bem devagar Quando vai dar golpe em cima ou embaixo Aí tu tem que defender Botando pra cima ou botando pra baixo Ah, vou morrer De sangramento A fogueira aqui Tem que acender essa fogueira Aqui eu consigo Me curar Ah, não dá pra criar roupa Falta até Três negócios Daquilo ali Aqui também Ah Aqui que o O craft acontece aqui Aqui é tipo um treino Esse negócio aqui Esse último negócio Falta um desse aqui Na verdade Vou criar uma armadura Deixa eu ver se eu acho Não Sentou na fogueira de novo Ah, peguei plantinha Tocha eu tenho que criar de novo Tem uma plantinha só Até tem que criar outra tocha Aquela tocha eu gastei Pra acender aquela fogueira ali O jogo é bem interessante Falta um osso É E o jogo não te diz Onde tem as coisas Tu tem que passar no chão Assim Apertando o botão de Te pegar Ele não te indica Brilhando Nada disso Onde tem o osso Onde tem as baratas Tu vê um objeto no chão Mas E rapaz Quer negociar de novo? Não vai dar pra negociar não Olha Eita Cara Se eu tiver que enfrentar Esse bicho aí Elevador Aqui é loot também Tá vendo Não tá nada brilhando No chão Te indicando Eu olhei o jogo A imagem do jogo Achei que era mais bobinho Mas tô achando Muito maneiro Bem feito Ó Tem uma plantinha aqui Que eu não tinha visto Difícil Vai dar merda Esse aqui não funciona Aí Não bate pulando Fechei a tocha Ai Perdi a tocha Tem um cara aqui embaixo Ah Tem que descer pulando Pô Eu descobri esse como? Nunca né Não desce mais que isso Não desce mas Orada as Tem que descer pulando valeu aí valeu me hoje obrigado pelo pelo rádio novamente volte sempre durma bem e sexta-feira a gente vai jogar em silence aí na com o velho jack e o boteco velho jack boteco quiser aparecer não sei se vai ter vaga para todo mundo isso correr morri por estar vivo morri por estar vivo não quero e essa plantinha cura eu acho eu esqueci de comer ela né é enorme beleza o meu joel eu tô para cá agora para ver que filha da polícia Ele me jogou uma paradinha Malditinho Continuar ou não? Cara, tu é roubado mais do que os outros Se tu ficar só jogando esse negócio aí É que não é tão difícil assim, né? Ah, não consegui defender Peguei Peguei couro Tô vomitando de tanto comer Não tô gostando de comer isso aqui mais não Não tô gostando de comer isso aqui mais não Toda vez que eu como ele vomita Vou tentar defender essa pedrada, hein? Defendeu porra nenhuma Tem que rolar Não deve ser pra esse lado, vou pro outro mesmo Tô com minha planta Tem que comer, porque... Tem que envenenar ele? Tem que envenenar ele? Tá ruim o negócio, tá ruim o negócio Tá, eu não vou mais... Não vou mais aí pra esse lado nem O que é que tem rocinha? Não, não é isso Oss É... Boa Na próxima... Fogueira Se não tiver que oferecer nada pra ninguém Na próxima fogueira eu já consigo... Fazer uma armadura Não sei nem o que que eu fiz, né? Ah... Aqui é a chave diferente A chave daqui eu não tenho ainda Pra aparecer aqui Ah, desceu um elevador aqui, ó Tá, mas... Será que eu tenho que mexer na alavanca Vai correndo? Não Ué, não entendi, ó Como é que eu vou subir? Ah, tem uma alavanca aqui, ó Ele aciona com o pé Beleza A esquerda A esquerda Será que aqui é um andar que eu tava? Se aqui, quando for andar que eu tava, tem uma fogueira em algum lugar Acho que a chave tá ali no chão, ó Um bicho grande aqui, cara Um bicho grande aqui, cara Ficou pro outro lado antes Aquele bicho ali, eu não sei se Ficar ruim o negócio, hein É Tá SeCom E É a fogueira aqui ó beleza agora tá com fazer a armadura antes de enfrentar aquele bicho lá é só construir eu precisaria de três folhinhas para fazer só que eu comi a folhinha que precisava a fogueira da fogueira na outra tocha eu vou enfrentar aquele bichão lá é bom encontrar outra folhinha para a gente pegar o e pegar o qual o nome é um potezinho daquele ali é curar bem é isso e ele subiu ele pulou para trás é agora em hora da verdade caraca maluco eu não tenho espada ele é bem lento porra mas é uma porrada só e rola dá uma porrada rola dá uma porrada rola dá uma porrada e tentar defender para ver se dá que não hein apesar que deu é uma porrada defende só se for dar uma porrada defende e aí e aí e aí e aí e aí e aí a defendendo são três porrada sem depender uma só e não é assim que passa e será que ele aceita negociação e aí e aí e aí e aí e aí e nem conversa e nem conversar para cima de não Vou rolar na hora que ele for dar uma porrada Vamos ver Me deixou rolar Momentos certos aqui Momentos são momentos Toma só um tapão na lata Tapão na lata, quebra o pescoço e já era Podia pegar uma folha Vem garoto É pior que eu não tenho nada para jogar em túnel Eu perdi a escada, quero ver o que tem para cá Ah, não dá para ver porque é uma parede de... Será que não é para botar com ele? Claro Vou botar com ele sim Acho que não dá para eu passar ali Vou tentar passar direto Bora Será que é rápido? Ah, também estou andando de costas Ah, tem uma fogueira ali Depois que matar ele tem uma fogueira Muito difícil Pior que deve ser umas 15 porradas Quero ir lá Não dá para com ele Ah, não é fogueira não É fogo que tem ali no chão Que impossível que eu fale com quem está Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Ah, tem que ser porrada rápida. Ah, mais fraca. Se for mais forte dá que me mato. E aí? É isso aí? Uh... o cara não abaixa né, se ele abaixasse será uma boa segunda porrada não é para eu defender, é para rolar defende, dá espadada, aqui é para rolar, é muito rápido acho que eu já sei o que é para fazer, não é para lutar com ele não acho que eu vou pegar aquele negócio de lixão vou olhar para ele até lá embaixo ah, me pegou pego ele até lá embaixo, volto, pego o negócio e vazo, aí abro a porta olha lá que está fechada com acho que aquilo ali, aquele negócio parece um tijolo ali no meio não 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 Ele não veio não. Não. Vou praticar, não quero praticar. Sai disso. Não. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu pensei que ia cortar essa corda para fazer alguma coisa. O que é isso? Peguei alguma coisa ali. Acho que alguma coisa para arremessar. Cadê ele? Ele sumiu. Beleza. Peguei a chave. Ótimo. O Google sumiu. Boa noite. Espera aí que eu tenho que acender outra tocha aqui, senão ninguém vê nada, nem eu. Já digitaram vários olhos aí. Chegou meio tarde. Chegou meio tarde hoje. Pegamos a chave. Agora eu vou vir aqui. Nessa fogueira aqui e vou salvar aqui. Ainda bem que o bicho bugou e sumiu. Ué? É aqui não? O cenário mudou. É aqui mesmo. O que é que tem que fazer tocha toda hora cara? É tocha toda hora cara. É tocha toda hora cara. Agora desce. A porta ficava para onde? Para a esquerda ou para a direita. Só que não lembra. Tá tocha. Tá tocha. Tá tocha. É aqui ó. Agora aperta aqui. Inventário. E bota lá a chavezinha. Beleza. Passamos em outra porta. Ih rapaz. Será que vocês vão querer negociar ou a porrada vai cantar? A porrada vai cantar né? A porrada vai cantar né? Eita. Tomou bonito. Tomou na cara bonito. Nossa. Pega a lança aí de volta. Ah tá. Ah. Cadê a lança? Meu Deus. Ah mentira que eu perdi a lança. Tem mais lança? A lança só dava uma porrada? Ah. Sacanagem. A lança era boa zona. Bora continuar então. Olha que escuro. Escuro. O escuro do cinema. Eu demorei demais para subir né? Demorei demais para subir né? Vai que vai vai. Vai que vai vai. Não. Não. Como é que sobe ali? Não. É esse mesmo. Tava demorando. Tava demorando. Ah rapá. Ah rapá. Vamos fazer. Não. Morri? Não. Vivo. Tô vivão. Tamo vivão. Vamos sair da caverna. Vamos sair da caverna finalmente. Nem acredito. Nem acredito. Liberdade dessa tocha. poxa malerita que nos aposenta as ideias desde o início do jogo. O cara que enfrentei um bicho grandão só que o bicho bobou e desumiu. Morreu. Morreu de cansaço de correr atrás de mim. E agora. Vai né? Não vai. A gente não tá vendo o chão. Pula. Pula de emoção. Vai vir um lobo aqui já já. Quer ver? Não fiz nada. Neve assim sempre tem lobo. Tira. Tira pra caverna de novo. Tira. Tira. Tá a fim de entrar ali não nego não. Fazer outra caixa pra ver porque tem ali. Fala, tô memorando e demas né. Opa. Mas agora nã ficou escura. Duisto? Perdi a espada, estranho, falei que ia vir lobo, falei que ia vir lobo, vai até que horas não sei, tô gostando desse jogo aqui Tô gostando desse jogo, mas tá ficando tarde, é natal, é natal, hoje é natal Ai cara, duas porradas, aquela lança que eu peguei que arremessa é muito boa, matava com uma porrada só Ele bate embaixo, ele é mais rápido que os outros Hoje é natal, é Aí não, me deu defender debaixo Defender embaixo e em cima pra depois atacar Cara, ele defendeu uma porrada Defender em cima, porrada Uma porrada só Hoje é natal Hoje é natal? Tô vendo Porrada embaixo dele é mais fraca Porrada em cima é fatal Tem que dar porrada fraca porque ele defende a força Ah, é muita técnica Hum, agora bateu em cima direto Porrada em cima direto Porrada procedural Ataques procedurais Ah, tem que defender duas porrada Aí ele dá uma caidinha Aí ele dá uma caidinha Depender pelo menos duas Agora eu errei a primeira e já era a segunda É isso aí, depende duas da porrada Depende duas da porrada Ah, eu não lutei ele, né? Ah, não dá pra voltar Não lutei o cara e não voltei Ih, rapaz, esse aí tem um Catato sinistro Ah, esse quer negociar Vamos É Oferecer o que? Oferecer folhinho Ah, quando eu negoci ele não deixa eu passar Como é que vai ser isso? Ah, eu não lutei Guardar a espada Tá Mas eu tenho que passar É, deixa eu passar Boa Deixa eu passar Eu só não posso passar com a espada na mão Será que é aquele monstro de novo? Deve ser, né? Que tá o bicho tudo correndo Vai entrar na porrada aqui Deixa eu ver se dá pra comer uma Comer uma folhinha aqui Não, folhinha eu dei por tudo pro cara Passar a negociar outra coisa Caraca, tem duas cabeças Esse bicho Sai daí Sai daí Não fui enfrentar não Achei uma escada ali Subi de novo Não, não dá pra criar tocha Pegar material pra criar tocha Vou enfrentar nada O jogo é bom Difícil Querê negociar ou vai brigar? Ferecer Só que eu tô ferecendo Muita coisa Ferecer Só que eu tô ferecendo muita coisa Porque dá pra matar Ah, fugiu Achei uns ossinhos ali O bom é que tu não é obrigado a enfrentar os bichos Hum, dá pra subir Será que eu tenho Tem aqui coisa pra fazer a tocha? Não Preciso de um De um couro Ah, deu sim Me trolando Ou eu peguei ali No lugar que eu tava Não, não dá pra subir Não dá pra subir